Levantamento, a bola passa, Navarro dominou, tentou girar, a bola ficou pro Diego, bateu, GOOOOOOOL!!! Do Glorioso!!! Sai de quem? Diego Gonçalves é o nome da emoção, o Rafael Navarro deu uma puxadinha penteando a bola, e ela virou um passe açucarado pro Diego, que encheu o pé direito pra abrir o placar no Bento Freitas. Diego Gonçalves, oitavo gol dele na Série B, recebe o carinho dos companheiros, e deixa o Botafogo mais próximo que nunca do título da Segundona. Tava esperto o Diego, tava ligado o Diego, agradece aos céus, virou um passe magistral do Navarro. Não, mas foi passe mesmo Luiz. Você achou que foi meu? A esquerda na bola, lá pra dentro buscando o Diego, ela sobra com o Navarro, Diego Gonçalves!!! GOOOOOOOL!!! Gol do Botafogo!!! Abrindo o placar, fora de casa, colocando o número 1, tirando o primeiro zero do placar pra comemoração dos torcedores que estão no Bento Freitas. Diego Gonçalves, depois da cobrança de falta do Carlinhos, os jogadores do Brasil se confundiram ali, porque eles acharam que o Diego ia ser o primeiro a tocar nela. O Navarro pega essa bola, domina, toca pro Diego Gonçalves, que coloca lá no fundo, a bola beija a rede, 1 pro Botafogo, 0 pro Brasil, PVC! Levantamento desse jeito hein Calim, bate, rebate e dá nada, bola sobra pro Navarro, chute! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Botafogo!! É gol que pode dar o título ao fogão! A canhota na bola, bateu na boca do gol, o Navarro tentou, rolou a bola pra uma inventada, guardou! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! O Bota Fogo O Bota Fogo O Bota Fogo O jogador do Brasil, olha a bola, voltou e o gol Gol Do Bota Fogo Numa falha da zaga do Brasil, impressionante Ele bateu mal a falta O jogador do Brasil tinha a bola pra dar um bico pra cima Furou em bola, simplesmente furou em bola E o Bota Fogo aproveitou Aos 20 minutos e meio 20 minutos e meio Está fazendo 1x0 pra equipe carioca E festejando com o seu torcedor Que está presente aqui no Estadio Bento Frentes, eu não sei se o último a tocar Na bola ali, foi o jogador Diego Gonçalves Bola levantou, tentou Diego Volta agora Navarro na área Trabalhou, viu, Diego juntou Bingo Votafogo 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 Diego Gonçalves É o pai da criança Foi ele que botou lá dentro Eu vi, eu vi Na raspadinha Na tentativa do Carlinhos Na cobrança da falta pra grande área O domínio do Navarro E a passagem pro Diego Que tava chegando E botou a bola no fundo da rede E bola no fundo da rede Tem aquele barulhinho bom Boa, boa, boa Diego Gonçalves Aos 20 marca o primeiro gol do jogo E o primeiro é do Bota Fogo E ele foi lá e deu recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá Bota Fogo Com Diego Gonçalves Brasil de pelotas Zero Demorou, mas chegou, Vitão Olha o Carlinhos, Carlinhos dominou Rafael Navarro, olha a bola Metida, gol Gol Do Bota Fogo Diego Gonçalves Aparou o rebote E colocou no canto esquerdo Do Matheus Nogueira E o torcedor do Bota Fogo Vibrando ali na arquibancada Ali na Neto Uma festa do Bota Fogo Comemorando o gol aí Primeiro do jogo, Jota Em cruzamento na entrada da área A bola vai chegando pro Navarro Ele dominou Girou, bateu pro gol Tá dentro Diego Gonçalves Eu quero, eu quero Eu quero subir com a dança E não é de hoje Foguete não tem ré Fala, Bota Fogo NÃO É do Fogo Diego Gonçalves Me perdoa Eu nunca Eu nunca Eu nunca Critiquei O lançamento do Carlinhos Na grande área O Navarro fez o trabalho De pivô E o Diego Gonçalves Bate pro fundo Da rede do Brasil De pelotas Cara Eu quero demais Não é de hoje Eu tô apoiando isso Desde o início Eu quero subir com a dança Foguete não tem ré Fala, Botafogo O Botafogo transa Aqui Mais ou menos Não serve O Botafogo Tá embalado, hein Diego Gonçalves Faz explodir A galera alvinegra Em todo o planeta Cara Respeitem Esse time Um dos maiores Do futebol mundial Diego Gonçalves Bate 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 10-0 O detalhe do gol É o Pinheiro Também é o primeiro pau Falhou a defesa Olha só o Navarro Gol Do Botafogo Gol Do Botafogo Numa falha do sistema defensivo do Grêmio Esportivo Brasil O Neto Me parece que dá uma pichotada E ela sobra pra Rafael Navarro E aí o Diego Gonçalves Tirou do goleiro Matheus Nogueira Abre o placar No estádio Bento Freitas Aos 21 minutos Diego Gonçalves É o nome do gol É o nome de emoção Para o torcedor do Botafogo Presente no estádio Bento Freitas Faz 1 para o Botafogo 0 para o Brasil Numa bola que parecia dominada O Neto deixou escapar Sobrou pro Navarro De novo Um filme Um replay do que foi em Curitiba Centroavante sozinho Só que dessa vez ele achou o Diego Que também sabe fazer gol Não deu pro Nogueira 1 a 0 Botafogo Lousada Cobrou a bala na entrada Na área Diego Gonçalves deixou Navarro dominou Fez pivô Puxou Ajeitou pro Diego Balançou Gol 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 Do glorioso Diego Gonçalves Na ajeitada do Navarro A bola tramada O cruzamento da esquina Navarro Espetacular Navarro Você é um esculacho Tramando jogada No pipô E ajeitando pro Diego Gonçalves O chute cruzado Foi morrendo por da rede O Botafogo A passos largos pro título O Botafogo Faz a estrela solitária Brilhar no céu Desse Brasil O glorioso Abre o marcador Diego Gonçalves Na marca Dos 20 jogados 20 passados O Botafogo Abre o marcador Alô Série A Eu tô voltando Com a Tassa Alô Série A Eu tô voltando Com a Tassa Sinto orgulho Torcedor Alvinegro Extravasa esse sentimento Que só quem é Botafogo Quem se entende Porque você sabe Ninguém ama Como a gente agora Botafogo Um Brasil zero Se não Faz o levantamento Na marca do pênalti A bola vem ficando Viva na vaga Girou Rolou essa bola Viva o disparo De gol do Diego Pra rede Gol do Bota E é de Diego Gonçalves Pra explodir A torcida Alvinegro Em todo o Brasil Ele tinha tentado Uma Deu ruim Tentou duas Deu ruim Na terça A bola Ficou pra ele Na grande área E aí ele fez o simples Fez o feijão Com arroz Mandou a bola Coloquei a dela Que foi lá Morrer no fundo Da rede O fogão O fogão O fogão tá se aproximando Da taça Eu quero a taça Eu quero a taça Fogão Diego Gonçalves Na marca de 21 Vem comigo Pula 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 Vibra de montão A torcida Pesada Soltou Tiro Tiro pro gol Brilho Gol 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 Fogo É do fogão É do glorioso É do Botafogo É dele É dele É dele Diego Gonçalves Camisa número 11 Na jogada de bola parada O cruzamento do Carlinhos Não foi aquela coisa Mas ela sobrou Dentro da grande área O pivô do Navarro Foi aquela coisa E muito mais Foi tudo de bom Girou no meio da marcação Soltou de lado Bola de aquecimento O Diego Gonçalves Chapou De perna direita Na saída do goleiro Aos 21 minutos Do primeiro tempo O Diego Gonçalves Abre o placar Bota na rede No placar Agora um Pro Botafogo Zero Pro equipe do Brasil De pelotas Otávio Bocão